Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da Bertram Editora e toda a sua equipe editorial, dou-vos as boas-vindas a esta sessão de apresentação de Política a 45 graus de José Maria Pimentel. Agradeço a vossa presença e também à FNAC do Colombo para o colher mais este evento com a simpatia e o profissionalismo habituais. Devo interçar um agradecimento muito especial à professora de Economia, Susana Peralta, e ao advogado Francisco Mendes da Silva, por terem aceitado o convite do autor para tomar parte nesta apresentação. Por falar em agradecimentos, não posso deixar de agradecer ao autor, José Maria Pimentel, que respondeu com o entusiasmo que o caracteriza ao desafio que a Bertram Editora lhe lançou. Esse desafio consistia em, com base num conjunto de conversas do seu podcast de 45 graus, desenvolver um livro que desse ao leitor uma visão do espectro do atual pensamento político em Portugal, analisando, ao mesmo tempo, um conjunto de fenómenos que têm surgido um pouco por todo o mundo e também no nosso país. Trata-se fenómenos com um forte impacto político e, logo, social, como as fake news, a polarização, a imposição de limites ao humor ou ao populismo. Analisando, resumindo e aproximando do leitor as conversas mais estimulantes do seu podcast, José Maria Pimentel desenvolveu ele próprio, um fio condutor, que nos vai apresentando os diversos matizes do pensamento político da atualidade. Eu diria que este livro constitui aquilo a que se chama em inglês Food for Thought. E, como diria Luiz Aguiar com raria no profácio, destina-se a pessoas de mente aberta, logo, conforme o pensamento. Para terminar, creio que a sua dimensão, no contexto de desinformação e por vez de desorientação em que temos vivido nos últimos tempos, este trabalho esclarecedor de José Maria Pimentel, com conversas com intervenentes de esquerda, ao centro e à direita, com tudo aquilo que aprendemos ou relembramos, contribui também para a manutenção do debate em democracia. E isso faz deste livro um trabalho extremamente importante, já que a democracia é, como alguém disse em tempos, o pior de todos os sistemas de governo, com exceção de todos os outros. Não me alongo mais, tenho o prazer de passar agora a palavra a Francisco Menos da Silva. Olá, muito boa noite, muito boa tarde a todos. Tarde, quase noite, porque é como no futebol, não é? Tarde, noite, aqui ainda é tarde. Eu queria começar por dizer o seguinte, eu julgo que sou, se não o, pelo menos um dos apresentadores ideais deste livro. Começo com esta pequena nota, com esta pequena nota de bastante, enfim, modéstia. E porquê? Porque eu sou, por ordem crescente de importância, participante no podcast, admirador do podcast e admirador do Zé Maria Pimentel. E, portanto, julgo que partilho isso com a Susana, portanto, nós não vejo assim muita gente que seja mais, que fosse mais adequada a apresentar este livro do que nós os dois. porque dá-se esta tríplice coincidência. E, portanto, aliás, a apresentação que eu conto a fazer, não me querendo alongar muito, tem a ver com o entrecruzamento de três notas que, lendo o livro, me sobressaem. Em primeiro lugar, e que são uma espécie de notas retrospectivas, a primeira nota terá a ver com a forma como eu vejo, a esta distância, a minha participação no podcast, como eu vejo aquilo que eu achei importante dizer, e talvez a razão pela qual o Zé Maria achou importante convidar-me. A segunda nota, como eu vejo, via na altura, passei a ver melhor e ainda vejo hoje em dia o autor, como eu sinto que me aproximo dele intelectualmente, até temporalmente, e depois, como eu vejo a importância do podcast, e por identidade, ou se quiserem, por maioria de razão, do livro que aqui estamos a apresentar, à luz dos tempos que correm. Em primeiro lugar, sobre a minha apresentação, sobre a minha participação, eu não sei se há muita gente que a terá ouvido, pelo menos pessoas que aqui estão, o Zé Maria convidou-me para eu falar sobre o conservadorismo. E sobre aquilo que ele qualificava como uma especial dimensão do conservadorismo, ou um conservadorismo especial, que era o conservadorismo inglês, ou o conservadorismo liberal. E isto foi em 2018, se não me engano. Acho que foi no final de 2018. No final de 2018. E era um tempo em que eu achava muito importante falar sobre isso. Chamem-me o que quiserem. Mas eu achava muito importante falar sobre isso, por uma razão. Porque nós, em 2018, estávamos no pós-Brexit, no pós-eleição de Donald Trump, enfim, dois anos depois desses momentos. Tínhamos há pouco tempo, ou tínhamos no ano anterior, visto a Marine Le Pen a chegar pela primeira vez à segunda volta das eleições presidenciais. Estávamos, não sei se Bolsonaro já tinha sido eleito, se não. Tínhamos o Victor Orbán, tínhamos, no fundo, o conservadorismo a ser visto como sendo representado por esta gente. E eu andava um bocado irritado com isso, porque grande parte dos novos antidemocratas se diziam conservadores. E eu achei importante explicar as razões pelas quais eu me sentia conservador dizendo, antes de mais, o seguinte. Quem, como eu, combate esses novos antidemocratas, esses novos iliberais, e sendo eu conservador, a primeira coisa que tem a fazer é travar um combate, não quero ser pomposo, mas tem a ver com isto, um combate filosófico que tente despoluir o conservadorismo do vírus populista. E uma coisa que eu tentei dizer, julgo que na altura, era o seguinte. É um facto que esta gente tem como principal valor a ordem. E qualquer conservador tem como principal valor a ordem. A ordem política. Aquilo que... E vocês vão ver como é que eu acho que chego ao Zé Maria Pimentel e ao seu podcast e à importância do seu podcast. Aquilo que, porém, para um conservador é importante não é qualquer ordem. É uma ordem que possa ser duradoura, justa, porque qualquer ordem imposta, como nós sabemos da história, desaba sempre em revolução, em desordem. E, portanto, aquilo que os conservadores... Foi uma coisa que eu tentei dizer no podcast. Aquilo que os conservadores foram descobrindo ao longo dos últimos séculos, podemos dizer desde o Edmund Burke e um com mais ainda com mais ainda intensidade a partir de meados do século XX, dos meados do século XX, quando os conservadores começaram a chamar-se também para si conservadores liberais, era o de que só a ordem espontânea ou tendencialmente espontânea é que é importante. E, por isso, se um... O que é a ordem espontânea? É aquela que surge e se sedimenta tendencialmente a partir das relações livres entre os cidadãos, entre as instituições que eles livremente geram, etc, etc. E daqui resultava três ou quatro princípios que eu quis expor no podcast. Em primeiro lugar, que por ser defensor da ordem espontânea, o conservador tem que ser automaticamente um pluralista. Porque, sabendo que a natureza e as relações humanas são ilimitadamente complexas e que são intrincadas, percebe que os políticos devem tratar a sociedade como um organismo vivo e não impondo uma ordem em que as pessoas não têm liberdade. Portanto, é preciso dar espaço a todas as formas de mundo-evidência e que elas se relacionem livremente. Por ser um defensor do pluralismo, o conservador não pode deixar de ser um democrata e um parlamentarista. Porque só com uma democracia e um parlamentarismo a funcionarem decentemente, se impede a concertação do poder e se promove a representação mais perfeita possível dos interesses conflituantes. Por ser um defensor do pluralismo, da ordem espontânea, um conservador é, isto é enátema para muita gente da minha área política, um liberal. É um liberal porquê? Porque, apesar disto ser contraintuitivo, os conservadores contemporâneos compreenderam que só existe um progresso orgânico, só existe ordem espontânea, com um progresso dentro da ordem, se houver liberdades cívicas, políticas e económicas. É por isso, daí que há pouco disse que os conservadores, um dos grandes movimentos intelectuais, se quisermos, do século XX, foi a síntese entre o conservadorismo e um certo tipo de liberalismo. E depois há outra coisa, e aqui acho que vou, se calhar vou ser provocador até para o Zé Maria. Depois há uma coisa que ainda irrita mais as pessoas da direita do que dizer que são liberais ou que deviam ser liberais ou que a direita que importa é a direita liberal. é que se um... Por tudo isto que eu disse, eu entendo que um conservador tem a obrigação de ser um moderado, um consensualista ou, se quiserem, um centrista. Esta é tal coisa que irrita muita gente à direita. Isto porquê? Porque eu, de certa forma, entendo que o centrismo é uma forma ou é uma representação do conservadorismo. porque não é uma posição... Eu não entendo o concentrismo como uma posição de equidistância pura. Não entendo como uma ideologia substantiva. Eu entendo como uma ideologia adjetiva. É uma predisposição para a busca do compromisso, da síntese. É uma atitude mais do que as ideias... É mais uma... Aliás, como falámos do conservadorismo, é mais uma predisposição do que propriamente uma ideologia. Claro que qualquer conservador tem posições substantivas e redutíveis, das quais não descola se achar que o adversário está a querer acabar com o essencial dessas ideias. O que eu estou a dizer é que a predisposição, a predisposição conservadora, se quiserem, é a busca do compromisso, designadamente em nome dessa ordem espontânea, que é tendencialmente mais duradoura do que qualquer ordem imposta. imposta. E é aqui que eu chego, eu normalmente olho para o Zé Maria Pimentel e penso, o Zé Maria, eu ouvi, as coisas que eu ouvi com mais atenção primeiro foram os episódios sobre a política. E o Zé Maria, a tendência dele era sempre puxar cada um dos, não é puxar, puxar a conversa para uma peça por disposição que eu sempre achei centrista. Jogo que tu te dizes liberal, lá do senso, eu entendo o liberalismo como se calhar se entende o Macron, essa coisa, a predisposição para a síntese dos antagonismos. E eu entendo o Zé Maria, assim, porque é que eu disse que é uma provocação, porque de facto o centrismo em Portugal é uma palavra, o centrismo é uma palavra maldita, é sempre visto como uma coisa oportunista ou a pessoa pusilânime que não tem posições políticas e portanto quer-se aproveitar. Normalmente é o tipo o videirinho que anda atrás dos lugares nos conselhos de administração e não sei o quê. Mas eu não acho nada disso pelas razões que disse. E gostava de citar uma frase que eu cito muitas vezes de um grande conservador espanhol que citei nesse episódio e gostava de citar aqui porque fui recuperá-lo é um livro que eu tenho de cabeceira. Normalmente não está na cabeceira mas vocês percebem o que quer dizer de cabeceira. É um livro a que eu recorro muito. E é curioso porque é do Fraguer e Barne que foi ministro chegou a ser ministro do Franco mas é uma das principais figuras do início da democracia e não só espanhola e que é uma conferência que ele fez em 1972 quando ele já estava a puxar o regime para a democracia em Barcelona e ele sobre o centrismo diz o seguinte não se trata de evitar a polarização mas de centrá-la quer dizer evitar que os extremismos necessários para marcar certas metas e ideias não reúnam no seu moinho a maior parte das forças atuantes mas que estas vão ao moinho do centro do diálogo e compromisso de tendências sobre uma base de moderação e diz mais a vida concebe-se como alguma coisa que é preciso criar entre todos mais do que alguma coisa dada que alguns impõem aos outros é mais uma coerência do que uma disciplina eu sempre gostei muito destas duas citações e é por isso que eu acho que o centrismo este centrismo que eu recolo se calhar abusivamente ao José Maria Pimentel é para mim a predisposição liberal por excelência porque se fundamenta mais do que todas as outras no reconhecimento da nossa individualidade e da individualidade dos outros e aqui chegamos para finalizar aquilo que eu acho que é a importância do podcast e do livro e tem a ver precisamente com o contexto em que nós vivemos e que já vivíamos em 2018 quando eu fui ao podcast eu normalmente dou este eu às vezes repito muitas ideias porque algumas ideias me parecem importantes serem repetidas eu quando eu de facto há alguns anos esta parte sempre que me pedem opinião sobre algumas coisas eu sinto que a minha a minha o principal tema de facto é neste momento é como é que nós conseguimos fazer sobreviver a democracia esta ordem que nos foi legada o parlamentarismo o pluralismo essas coisas que eu estou a falar e às vezes eu sinto-me um bocado ridículo e absurdo porquê? porque sinto-me um adepto entrar num estádio e assim como nós temos a claque da equipa da casa e a equipa da claque a claque da equipa de fora há uma grande claque ou cada vez mais pequena que é a claque do árbitro eu sinto-me na claque do árbitro que é um absurdo de facto porque a partir do momento em que nós achamos que as regras do jogo estão de tal maneira fragilizadas que é preciso haver uma claque que com o mesmo espírito tribal defenda as regras do jogo do que as equipas nós estamos mal mas a verdade é que a democracia o parlamentarismo o Estado de Direito essa é a sua força mas tem a sua fragilidade são só regras do jogo são só regras do jogo e porquê que eu acho e a questão que me coloco é sempre é será que estas regras do jogo será que é possível que estas regras do jogo durem para sempre porque o que nós temos sentido é o seguinte a Europa e o mundo ocidental tem vivido num como nunca antes num período democrático a questão é que é normal que quanto mais dure a ordem liberal democrática mais haja pessoas que se sintam perdedoras por exemplo à esquerda há cada vez mais gente que deixa de acreditar na democracia e na ordem liberal na economia de mercado porque está a ficar para trás os chamados perdedores da globalização à direita uma coisa que eu senti muito porque andei na vida partidária também há pessoas que deixam de acreditar na democracia porque essas regras do jogo também sentem que essas regras do jogo que estão enviesadas contra a sua ordem moral há 30, 40, 50 anos o Estado estava organizado com base em princípios morais que eram os princípios religiosos ou que encaixavam muito nos princípios religiosos cada vez menos é assim e eu percebo que haja cada vez mais gente percebo no sentido compreendo que isso aconteça não estou a dizer que defende ou que vamos ir atrás disso devemos ir atrás dessas pessoas para lhes explicar que apesar de tudo as regras do jogo ainda são estas regras do jogo ainda são as melhores mas que sintam que as regras quer dizer se eu estou sempre a perder é porque as regras não são válidas se eu nunca ganho eu admito que pode-se perder às vezes ganhar às vezes mas eu percebo que haja pessoas também que digam se eu estou sempre a perder é porque estas regras estão enviesadas e é terrível quando nós sentimos chegamos a um ponto como eu confesso que senti várias vezes e tenho vindo a sentir cada vez mais em que nós para para que a democracia sobreviva nós vamos ter que vamos ter é preciso manter sempre um grande número de pessoas uma porcentagem claramente avassaladora de pessoas que acreditem que as regras o funcionamento das regras por si só é uma vitória civilizacional mesmo que circunstancialmente essas pessoas normalmente percam isto é muito difícil de pedir mas há um esforço que é preciso ser feito e este esforço que é preciso ser feito é feito em coisas como este livro porque uma coisa que eu sentia ao ler este livro que já sentia no podcast que era o seguinte o Zé Maria Pimentar é provavelmente a pessoa que eu conheço ou das pessoas que eu conheço que mais curiosidade intelectual tem curiosidade intelectual pelo outro isso nota-se notava-se nas conversas não só com a Anaminha mas com as outras todas a Doa Dolfa a Marina Mortágua não só na parte das políticas ele quer conhecer as ideias dos outros para conhecer a sua razão de ser porque é que os outros com base na sua experiência chegaram àquelas ideias para conhecer a sua validade e para conhecer a validade do contributo que essas ideias dão para o discurso coletivo porque uma coisa que a democracia é hoje em dia fala-se muito dos algoritmos aliás eu acho que cada vez mais e é terrível isto lá vamos para outra discussão eu acho que os algoritmos vão tendencialmente substituir este processo deliberativo minucioso sintético que é a democracia mas a democracia é em si mesmo um algoritmo todos nós que aqui estamos olhamos para este livro de perspectivas completamente diferentes temos experiências diferentes lemos coisas diferentes tivemos pais diferentes vimos terras diferentes e para interpretar este livro de modo mais perfeito possível é bom que nós todos demos a nossa opinião sobre ele porque se fosse só eu a dar a minha opinião é completamente imperfeita e aquilo que o José Maria faz fez no seu podcast e faz no livro ainda mais eu já explico porquê mesmo para finalizar é olhar para toda a gente e perceber e olhar a validade a validade da mundo e evidência daquela pessoa para que a realidade seja percebida de modo mais perfeito possível quantas vezes eu ouvia e ria depois da minha experiência que era eu dizia uma coisa que eu achava super pensada e depois o comentário do José Maria sobre aquilo que para mim era instintivo ou quase sensorial ele dizia isso é que aquele filósofo diz ou aquele teórico político ou aquele especialista em ciência comportamental ele estava a interpretar aquilo que eu dizia com base no resultado da curiosidade intelectual prévia dele e o livro é uma coisa a meu ouvir é uma coisa eu estava a comentar há pouco antes do José Maria chegar o livro para mim para finalizar é uma coisa absolutamente espetacular porque não é só eu achava quando o José Maria me disse que estava a fazer um livro com base no podcast eu pensei que estava a organizar um best-of e já estava orgulhoso para eu estar no best-of porque ele disse-me que eu ia fazer parte e eu ok mas o livro era muito mais do que isso o livro é a prova de que a democracia que a democracia de facto é o melhor dos sistemas porquê? porque ele pega em excertos de várias pessoas e não só dá um fio contorno não é só um fio contorno o livro dá uma coerência àquilo tudo e é muito é muito melhor do que a mera soma do que a mera soma das partes eu devo dizer aliás que é o único eu acho que é o melhor elogio que posso dar fazer ao livro é que eu a ler a minha parte aprendi muito mais sobre mim lendo o José Maria Pimentel do que suponho que ele aprendeu ou que alguém aprenda ouvir a minha participação no podcast muito obrigado sou eu agora? agora então obrigada bem queria começar por agradecer ao José Maria o gosto de estar aqui a apresentar o livro do 45 graus e obviamente também cumprimentar o Francisco e o editor do José Maria cujo nome eu peço ao Jorge peço desculpa ao Jorge Garcia e então bem portanto o livro eu ia começar exatamente um bocadinho por aquilo em que o Francisco terminou que é quando o José Maria me convidou para bem em primeiro lugar quando eu li estava a escrever um livro e mandou um mail para eu olhar para a parte que me citava e tal para ver enfim para ver se estava bem e se havia não estava muito orgulhoso porque volta e meia eu digo coisas que depois as pessoas não gostam e eu também pensei a mesma coisa que ia ser um livro que no fundo era uma coletânea de entrevistas e como realmente eu também sou fã do podcast do 45 graus por razões que já vou dizer quais são pronto achei que era uma iniciativa interessante para já porque há uma série de pessoas que não ouvem podcast e depois porque também é uma maneira enfim porque o podcast obviamente não cabiam todos os episódios do podcast não iam caber no livro e portanto que isto até era uma maneira depois de promover o podcast as pessoas irem ouvir e depois quando recebi o livro aqui há umas semanas em casa comecei a ler e realmente fiquei fascinada com isto porque isto está muito muito longe de ser uma transcrição de entrevistas eu estava aqui a falar com o Zé Maria quando cheguei e na minha ideia eu tinha uma estimativa mais ou menos que as entrevistas representassem 20% e por acaso corresponde exatamente à tua estimativa sim mas é mais ou menos isso quando a pessoa lê na verdade são partes muito pequeninas do livro mas muito bem muito bem inseridas muito bem contextualizadas enfim o Francisco já aqui disse quase tudo o que havia para dizer e depois também em diálogo mas com as outras ou seja nós apanhamos certos de várias pessoas em vários momentos do livro portanto aquilo não é por exemplo Pedro Magalhães a parte 2 que é a parte acerca dos populismos da origem dos populismos a parte 1 do livro é mais a parte da esquerda da direita e do conservadorismo liberais e tal que o Francisco aqui enfim explicou com todo brilhante como ele costuma ser nestas coisas depois a parte a segunda parte é mais sobre a questão dos populismos e de facto do renascer ou do nascer dos populismos e depois como é que isso se relaciona que lá está e há uma coisa em que as duas partes se tocam de maneira muito trágica que é exatamente nesta ideia do futuro da democracia que de facto é o melhor património de todos que nós temos é aquilo que nós temos mesmo de proteger e transmitir aos nossos filhos e eu estou um bocado com medo na verdade eu tenho 13 e penso bastante queria muito que eles vivessem num mundo pelo menos tão livre como o meu esse é assim um bocado o meu objetivo e temo que não vá ser o caso e portanto aí realmente as duas partes tocam-se mas dizia eu por exemplo o Pedro Magalhães que é o primeiro se não me estou em erro aqui da primeira parte começa a dar um bocadinho o contexto dos populismos e tal depois passado 100 páginas voltamos a ter Pedro Magalhães portanto isto acontece com o outro com o Desiderio Murcho também uma série de autores por isso isto nem sequer é quer dizer nem sequer é uma bem agora toma lá aqui umas coisas que o Pedro Magalhães disse e eu agora vou compor aqui à volta não de facto isto é um livro do Zé Maria e eu acho que isto reflete esta curiosidade intelectual infinita que ele tem e que também se vê não só na qualidade do podcast enfim que nós percebemos enquanto ouvintes mas que eu depois percebi quando fui convidada para o podcast porque realmente na verdade a nossa conversa foi atribulada porque nós tínhamos combinado fazer aquilo em março de 2020 ao vivo na minha faculdade e depois aconteceu o que aconteceu chegamos a ter um espaço reservado data e tudo e depois enfim não foi possível fazer ao vivo por condições circunstâncias que são conhecidas de toda a gente e acabou por ser de adiamento em adiamento acabámos por voltar a pensar pois o Zé Maria disse não tínhamos combinado de fazer ao vivo vamos fazer isto ao vivo e realmente fizemos ao vivo no festival PODES do público só que foi na noite da eleição nos Estados Unidos portanto também tinha muito a ver com este tema do populismo também tem piada por cá enfim teve piada ganhou o Biden portanto desse ponto de vista correu bem mas depois também foi interessante porque era para ser outra vez ao vivo e foi uma altura em que afinal o governo voltou a decidir que não nos podíamos juntar e portanto voltou a ser de facto tínhamos duas ou três pessoas na audiência incluindo a Diana porque de facto já era outra vez impossível tínhamos de estar todos de máscara não sei o quê mas dizia eu que de facto ao princípio o Zé Maria falou comigo depois disse-me que estava muito fácil sobre esta questão das desigualdades e etc e pediu-me para eu lhe dar alguns artigos recentes de investigação e economia à volta dos quais se pudesse estruturar a conversa e de facto quer dizer o Zé Maria lê aquilo depois quando aquilo é a pessoa está quase é uma conversa muito de igual para igual eu também os li como é evidente mas é fascinante ter uma pessoa que prepara de facto uma entrevista e isso eu acho que também se liga muito com aquilo que tu dizes logo no início na introdução do livro que é no fundo a grande vantagem do podcast ou seja o podcast tem tempo nós podemos falar e aliás houve várias entrevistas do Zé Maria como é sabido que foram desdobradas em dois episódios de tal maneira a conversa fluiu por outro lado não tem não tem uma duração definida pré-definida e isso é ótimo porque permite de facto ir ao fundo das questões e argumentar quando não é claro enfim que é uma coisa muito diferente o espaço uma das coisas que ele tem em comum com o espaço da rádio é que é um bocado portátil não é? mas por exemplo mesmo os podcasts baseados em programas de rádio também tem este problema da delimitação do tempo e às vezes a pessoa quer estar a explicar melhor uma ideia e tem que condensar aquilo em três ou quatro frases e pronto e às vezes sai assim uma coisa um bocado mal amanhada e isso não é o caso do podcast e então o que este livro e sobretudo não é o caso do 45 graus claramente e então o que este livro tem é que dá a ideia que realmente o Zé Maria ao longo destes anos em que andou a fazer o 45 graus e que felizmente para nós todos continua foi lendo imensas coisas e que depois verteu aqui uma visão muito própria mas ao mesmo tempo muitíssimo informada muito 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 justificada isto é com muita substância com imensas referências a livros e a investigação académica a modelos disto e daquilo e portanto desse ponto de vista é verdadeiramente é uma visão muito interessante porque de facto não só tem esta capacidade que o Zé Maria teve de ler as coisas de um bocado digerir aquilo na cabeça dele e depois de ir buscar então bocadinhos de uma conversa com esta pessoa bocadinhos de uma conversa com aquela pessoa e com isso criar aqui um todo que faz bastante sentido por isso eu acho que aliás isso também quer dizer que obviamente há outros livros de 45 graus que podes fazer sobre imensas coisas sobre ciências naturais sobre física sobre psicologia sei lá quando eu começo a imaginar porque isto que aqui está é muito focado em política ciência política economia filosofia mas muito ligada a estes aspectos dos movimentos sociais etc mas de facto o 45 graus neste momento tem pano para vários livros pano para mangas de muitos livros muito bem depois o que é que eu queria mais dizer eu queria também dizer que este livro é de facto para mim um elemento muito importante da nossa democracia não só por esta capacidade que o Zé Maria tem de pôr as pessoas a dialogar e no fundo compatibilizar e isto é mais um bocadinho mais na primeira parte que é tal parte das visões políticas das pessoas em que realmente tu consegues compatibilizar visões muito distintas dando àquilo uma justificação por causa das razões que levam a pessoa a ser mais conservadora mais liberal mais de esquerda mais de direita e no fundo para mim esse é o exercício democrático fundamental na verdade não é o exercício de ganhar o meu lado é o exercício de nós conseguirmos conversar uns com os outros e aliás esta ideia que o Francisco aqui disse que a democracia é um algoritmo na verdade para nós economistas a democracia é mesmo um algoritmo é um algoritmo de agregação eu sei mas para nós é um algoritmo de agregação de visões do mundo portanto nós temos de ter uma maneira qualquer de pegar numa sociedade extremamente diversa com pessoas que têm experiências muito diferentes e maneiras de ver o mundo muito diferentes e muitas coisas a perder e a ganhar com diferentes políticas públicas é uma parte muito interessante da Isabel Moreira quando ela diz que ela é de esquerda que não é por ela com alguma coisa assim já não me leio muito bem foi no início do livro mas ela diz obviamente que eu pessoalmente não tenho assim grande coisa a ganhar com isto de viver num país de esquerda enfim uma mulher extremamente educada e vindo enfim de um contexto social muitíssimo privilegiado mas ela diz mas eu não estou preocupada com a política para mim estou preocupada com a política para a sociedade e portanto obviamente nós podemos ter visões políticas não só por aquilo que nós achamos que vamos perder ou ganhar por causa das políticas que vão ser implementadas como também para a nossa visão para a sociedade por exemplo eu vou dar um exemplo eu fui enfim andando há dois anos a bater para termos mais respeito pela educação e pelas escolas genericamente no contexto da pandemia em vários aspectos e frequentemente no Twitter as pessoas associavam aquilo à minha família não deve ter paciência em cima para estar com os filhos que é completamente mentira sou uma mãe galinha terrível adorei tê-los em casa ai pois deve estar não, os meus filhos estiveram ótimos sinceramente podem fechar a escola deles outra vez quer dizer não perderam aprendizagens não há nenhuma preocupação desse ponto de vista lá em casa há meios técnicos e intelectuais para os ajudar a progredir na escolaridade enfim poderiam ter beneficiado obviamente ter uma convivência com pessoas da idade deles potencialmente mais divertidas do que eu mas quer dizer eu não estava a fazer aquilo pelos meus filhos como é evidente e de facto às vezes há esta visão também um bocadinho picuinhas ou mesquinhas que as pessoas estão sempre a puxar a brasa à sardinha delas e raramente é isso e isso é verdade deve dizer das pessoas de esquerda e direita quer dizer enfim em muitas pessoas de esquerda e em muitas pessoas de direita também não estou agora aqui a dizer que nós as pessoas de esquerda somos extremamente altruístas e que os mauzões da direita são não de maneira nenhuma longe muito longe de mim ter essa visão do mundo algum egoísmo também é bom algum egoísmo é muito importante aliás é uma das coisas mais importantes do ser humano obviamente os economistas explicam isso bem sim exatamente e é importante do ponto de vista pessoal a pessoa enfim de cuidar de si não é bom e portanto esta ideia do algoritmo dizia eu este livro é um bocadinho um exemplo disso de facto e mostra o que é que pode ser esta capacidade de diálogo que o Zé Maria faz um bocado a posteriori mas que na verdade as pessoas que ele tem no livro são pessoas que têm capacidade para dialogar mas com as outras independentemente disso e depois também por mostrar que há uma maneira de nós respeitarmos o nosso espaço público e isso às vezes é um grande problema não é nós às vezes temos uma qualidade de debate mesmo nos meios de comunicação mais tradicionais na televisão e nos jornais de pessoas tão mal informadas e tão desinteressantes e o podcast genericamente todo ele não só as pessoas que vêm no livro do Zé Maria mostra que nós se quisermos em Portugal pessoas extraordinárias para falar de dinossauros ou para falar de buracos negros ou para falar de depressão ou para falar de tudo de raças de cães aprendi imenso sobre raças de cães aliás foi a única vez que eu ouvi alguma coisa sobre raças de cães foi ouvir o podcast do Zé Maria porque agora tenho um cão e interessei por isso e pronto e portanto isto tudo para dizer que realmente há pessoas ótimas em Portugal formadas com curiosidade intelectual com capacidade para partilharem o que querem o que sabem do mundo e que isso era tão bom trazer mais pessoas dessas ao espaço público e que até por isso eu acho que o 45 graus é uma espécie de é uma espécie de mostruário não é? eu acho que se calhar nós devemos mandar uma lista dos teus convidados às televisões enfim às redações em geral deste país para irem buscar de vez em quando pessoas um bocadinho fora da caixa para dizerem coisas depois eu queria dizer que relativamente a esta questão dos populismos e da qualidade enfim do futuro das democracias que na verdade este não podia ser um momento mais apropriado para lermos o livro por uma série de razões em primeiro lugar porque nos livrámos do fim do mundo anteontem não é? porque se a Marine Le Pen tivesse ganho tinha ganho um projeto político financiado pelo senhor Putin é preciso dizer isto com toda a clareza uma pessoa que queria acabar com a Nato que enfim ela pinta aquilo de uma maneira mais ou menos ela é uma mulher bastante talentuosa aliás do ponto de vista político aliás ela tinha um slogan nestas eleições que era femme d'etat que era brilhante que ela conseguia apelar por um lado enfim por exemplo a mulheres como eu que acham que devia haver mais representação feminina e depois ao lado do DETA não é? do Estado por isso há o eleitorado mais conservador sem ser o conservadorismo que o Francisco aqui nos trouxe que quer votar nela mas portanto ela ficou a favor das instituições dos homens de Estado e das mulheres de Estado também não, isso eu não tenho dúvida a Noesa é a favor da Marine Le Pen não isso eu sei não tinha acontecido isso não e portanto enfim ela é a favor fim da Nato acabar com a União Europeia e reparem num contexto em que a Europa está em guerra ter aquela mulher à frente da segunda economia da União Europeia e da maior potência militar da União Europeia porque nós perdemos a maior potência militar que era o Reino Unido por causa do Brexit provavelmente financiado também em parte pelo senhor Putin e portanto livrá-me-nos de boa mas livrá-me-nos pronto, por um lado o Bacron teve de facto 17 pontos de vantagem sobre ela mas na verdade a vantagem diminuiu relativamente há 5 anos atrás a abstenção aumentou e eu ouvi imensas pessoas na rádio francesa pessoas que por exemplo tinham passado do Roussel eu chamo-lhe Cadê Roussel que é uma canção infantil francesa que é o comunista para votar na Le Pen e até pessoas do próprio Jadu que me pareceu extraordinário eu ouvi pessoas a dizer que tinham passado do candidato ecologista que apelou diretamente ao voto no Macron contrariamente a outros candidatos que apelaram apenas a não votar na Le Pen o que não tem nada a ver uma coisa com a outra a votarem nela e portanto isso quer dizer enfim que nós não agora podemos respirar um bocadinho de alívio mas quer dizer que esse fim do mundo não está assim tão longe como nós podemos estar à espera portanto desse ponto de vista eu acho que ler isto é muito importante por um lado e depois por outro lado obviamente porque o livro fala bastante dos grandes dos perdedores da globalização e aliás fala de uma coisa muito interessante que eu já estou a esticar o meu tempo não é? mas eu vou-me calar mas há uma união entre no fundo há dois eixos fundamentais destas pessoas que aderem a projetos fora do sistema que é o eixo que o Francisco aqui o Francisco ele deu aqui o eixo dos perdedores da globalização e o eixo depois das pessoas que vêem o seu mundo enfim ameaçado por visões demasiado progressistas mas aquilo que é interessante que o José Maria discuta aqui e enfim por exemplo o Pedro Magalhães explica isso é que esses eixos e depois também um dos teus autores brasileiros já não me lembro qual diz que na verdade esses dois eixos não são dois começam a ser cada vez mais óbvio que é apenas um e que é o eixo no fundo da educação das pessoas e essas pessoas sentem-se sentem medo e insegurança ou seja a insegurança económica e a insegurança dos valores nós acharmos que enfim que os progressistas vão nos obrigar todos a ser gays e essas coisas todas que se dizem por aí esse medo essa insegurança leva as pessoas a aderir a estes projetos que lhe dão uma falsa sensação de segurança ou como diz o caso muda más soluções para problemas reais enfim e portanto isso é esta ideia de que esta insegurança económica e insegurança dos valores estão cada vez mais amalgamadas e que essa amálgama então torna-se cada vez mais difícil de endreçar e é por isso é que havia pessoa que eu havia os testemunhos agora das eleições francesas eu sou bastante francófila pessoas a passarem do rocélio diretamente para a Le Pen não é passar dos comunistas para uma pessoa para a filha do Jean-Marie Le Pen enfim é uma coisa realmente que há 30 anos 20 anos atrás ninguém imaginaria e depois eu também queria dizer que é super importante olharmos para este livro agora porque de facto a globalização está objetivamente a recuar e portanto isto fala dos problemas da globalização obviamente que a guerra que nós estamos a viver é um grande recuo na globalização enfim com tudo o que isso tem de bom e de mal e que de uma certa maneira quando tu falas aqui também que no fundo o livro começa por dizer bom quando nós começámos o século XXI nós achámos que tínhamos o Fukuyama e depois a democracia era o caminho natural e tal e agora e depois fomos acordando ao longo do século XXI nós fomos acordando para que isso afinal não era assim que havia realmente o recrudescimento dos polismos numa série de países isso está extremamente bem documentado e depois com uma grande análise mais profunda do caso brasileiro e do caso norte-americano mas fala muito de vários países da Europa e nós fomos acordando para a vida este século XXI tem sido um século de acordar acordar que afinal o mundo maravilhoso onde nós achávamos que vivíamos não está assim tão maravilhoso e que esta democracia enquanto sobretudo construção processual para mim é evidente é assim que eu a vejo é sempre pelo processo e nunca pelo resultado é óbvio que há resultados que eu gosto mais do que outros mas antes de tudo eu estou muitíssimo mais preocupada com os processos e nós achávamos que isto era um dado adquirido e hoje em dia vemos que não é nada adquirido e de facto agora culminámos quer dizer entramos nesta década de 20 desgraçada enfim com a pandemia essa veio da natureza e agora estamos a viver uma guerra e parece que estamos de facto o livro também é muito importante por isso porque nós estamos num momento em que temos mesmo de pensar nisto e por isso força vão ler vale bastante a pena e depois tem esta coisa maravilhosa dos livros que abre portas para 10 mil livros e porque tem tantas referências que dá para a pessoa de facto pelo menos dedicar a década de 20 a ler pode ser que a de 30 seja melhor o Jorge dizia para falar perto do microfone eu felizmente à partida não tenho esse problema porque isso é o que estou sempre a pedir aos convidados para não falarem muito longe portanto à partida não vai haver problema bem antes de mais estou overwhelmed à falta de não me ocorre agora a palavra em português fico esmagado é suburbado exatamente sou suburbado fico mesmo sensibilizado por estar aqui tanta gente por todos os motivos e sobretudo porque eu sei enquanto pessoa que de vez em quando é convidada para ir a apresentações de livros que isto colite sempre como programas de fim de tarde portanto nunca é especialmente conveniente fico mesmo sensibilizado por ter tanta gente aqui tenho alguns agradecimentos para fazer vou deixar o Francisco a zona para o final porque me permite fazer a ponte para o livro começo aqui com o Jorge Garcia que tem sido o meu editor e é o representante da Bertrand e que foi a pessoa que assegurou que este projeto fizesse a última volta e a volta mais importante de todas que foi revisão do livro transformar o livro numa coisa coesa e publicá-lo e apresentá-lo enfim é graças a ele que o livro está aqui estendo também o agradecimento à Bertrand como um todo e ao Eduardo Boa Vida que foi e ao Eduardo Boa Vida e à Bárbara Soares que foram as primeiras pessoas que me desafiaram para este projeto enfim depois deu muito mais trabalho do que eu estava a contar mesmo muito mais trabalho do que eu estava a contar mas valeu a pena acho que posso dizer que valeu a pena no final agradeço também obviamente à minha família está aqui o meu pai estou a ver ali o Rodrigo meu primo muitos familiares a Diana como é evidente a minha mulher que foi uma ajuda enorme a todos os níveis não só em estar-me logo a aceitar este projeto quando eu ainda estava com algumas dúvidas antes de ver o trabalho que ia ter e depois foi muito menos do que o trabalho que eu apercei muito mais do que aquilo que parecia inicialmente à minha sogra que está não sou a vê-la agora mas que foi fundamental fundamental para assegurar a dinâmica familiar e que eu tivesse tempo para escrever isso porque estas coisas requerem sempre a sua dose de sacrifício e depois claro amigos e foram vários que reviram o livro que deram sugestões e aqueles que reviram o livro tiveram aquele trabalho muito desagradável de ler algo em estado bruto de ler algo que estava numa condição bastante pior do que aquela em que está agora se é que agora está numa condição razoável esperemos que sim mas alguém que lê em estado bruto ainda por cima tem essa incumbência que é precisamente encontrar falhas no livro seja ao nível das ideias seja ao nível da forma da organização e até em alguns casos da gramática e depois claro agradeço tenho que agradecer também se calhar até em primeiro lugar aos ouvintes do podcast há aqui muitas caras que eu não conheço presumo que sejam ouvintes do podcast caso tenham vindo ou engano espero que não estejam arrependidos e no fundo é graças a vocês em particular aos mecenas do podcast que são pessoas que apoiam financeiramente o podcast que é graças a vós que este projeto se mantém se não eu tinha deixado de fazer isto há alguns em 2018 pouco tempo depois de o perdão de o ter lançado portanto isso tem sido fundamental e já agora também ao público também ao jornal público que a certa altura me convidou para fazer parte enquanto podcast independente da rede podcast deles em fevereiro de 2020 perdão de 2019 eu lembro perfeitamente disto porque eu estava a receber no e-mail estava a abrir no meu computador o novo logotipo do podcast a nova capa do podcast porque tinha que passar a ter o P no momento em que a Diana disse qualquer coisa gritou qualquer coisa lá de cima mas que não sei o que foi mas na prática estava a entrar em trabalho de quarto portanto estava a nascer estava a nascer ou iria nascer felizmente não estava a nascer se estivesse a nascer era pior veio a nascer umas horas depois algumas horas mas foi o primeiro alerta e portanto fomos a correr para o hospital mas portanto lembro perfeitamente dessa data por causa disso enfim e agora finalmente agradecer ou agradeço por não fazer esta coisa de dar o infinitivo ao Francisco e à Suzana que enfim foram ótimos como vocês ouviram fizeram algo que eu estava à espera mas nunca garantido que é não fazer aquela apresentação convencional das apresentações de livros ou seja deram a opinião deles uma coisa pensada e enfim era a expectativa que eu tinha por vários motivos primeiro porque são duas pessoas que eu admiro são o Santos Primor para os outros convidados que estão no livro são duas das pessoas mais interessantes que eu entrevistei ou com quem eu converso sempre para o podcast o Francisco entra na parte 1 do livro a Suzana entra na parte 2 do livro tem também o facto de um ser mais de esquerda ser mais direta portanto é interessante para ter essa diversidade mas são sobretudo duas pessoas com visões interessantes e com que é um prazer conversar aliás o Francisco abre mais ou menos não sei se pode considerar que abre mas abre ou seja o Francisco entra quando o livro começa verdadeiramente a sério a toda a velocidade a abordar estes temas porque foi com ele um dos momentos mais interessantes que eu tive no podcast em que eu lhe pergunto e eu perguntei-lhe a seco sequer quer dizer que nem sequer teve grande introdução podia ter sido a habilidade da minha parte mas não foi todo eu perguntei-lhe a seco porque é que tu dizes conservador e ele ao invés de fazer o número que toda a gente faz e que qualquer um de nós faria quer dizer bom porque eu valorizo mais a ordem ele diz não na verdade eu podia fazer isso mas na verdade eu sou conservador por uma questão de predisposição e eu percebi isso ao ler o ensaio do MEC do Miguel Esteves Cardoso do era uma aventura na república não era o prefácio do prefácio do mas a coletânea dele a coletânea uma coletânea não sei se é a causa é a causa das coisas ou as minhas aventuras não acho que é a causa das coisas mas é o prefácio de 95 de edição 95 acho eu em que ele diz que é conservador eu lembro na altura tinha 15 anos e estava a ler aquilo este gajo está a falar sobre mim acho que e ainda hoje e é isso que acontece frequentemente sim e sempre achei que e é isso tudo isso eu sempre achei que eu chego lá porque cada vez que li alguma coisa aquilo falava sobre a minha predisposição e aliás é por isso que eu também só já agora por isso é que eu que sou muito nostálgico há bocado a Susana estava a falar um bom conservador sim há bocado a Susana estava a falar sobre que quero deixar aos meus filhos um eu gostava que eles vivessem num mundo parecido com o meu se calhar isto também é um bocado egoísta mas eu gostava que eles vivessem num mundo de facilidade institucional em que podem ter liberdade e eu sinto um bocado quando eu sinto não é só uma questão intelectual de achar que a democracia devia se manter se calhar também é um bocado egoísta que é eu gostava eu começo a sentir o mundo a fugir-me dos pés eu gostava que os meus filhos fossem estáveis na mesma plataforma em que eu vivi mas desculpa não, não, não esse momento foi especialmente interessante porque tu de certa forma dás o flanco ao dizer isso tu admites que aquilo que tu defendes é uma grande parte daquilo que tu defendes obviamente é uma elaboração sobre isso obviamente que é matizado depois por coisas que tu vais lendo e sobretudo aprofundado mas parte dessa predisposição e o que é interessante é que com todos nós isso acontece todos nós temos uma predisposição eu tenho uma predisposição mais liberal que fui matizando fui moderando fui matizando quer dizer ao longo da vida mas também em grande parte nestas conversas mas ela nunca vai desaparecer e é preciso saber que a tenho por isso é que é importante a democracia por isso é que é importante o pluralismo porque todos nós temos origens quer dizer vem desde os nossos genes às nossas origens às experiências que temos enfim isso está explicado no livro mas todos nós todos nós temos esse essa combinação de fatores que leva a que sejamos diferentes e que queremos viver em sociedades diferentes e esse esse se não tivesse havido isso somente na conversa o livro provavelmente tinha tido um curso um curso diferente portanto isso de certa forma isso também influenciou a estrutura do livro no caso da parte 1 a parte 2 como a Suzana explicou há bocadinho é bastante diferente aborda mais temas atuais porque é que o mundo está mais polarizado porque é que o populismo está expandido o que é que as redes sociais têm a ver com isto tudo e a nossa conversa a conversa com a Suzana foi de facto interessante por vários motivos porque teve esse lado ter sido adiado há muito tempo acabou por ser ao vivo e na verdade foi acho o único episódio ao vivo que eu acabei por gravar embora tenha sido um ao vivo muito artificial mas para todos os efeitos foi ao vivo no sentido em que estava a gravar estava a ser transmitido e a Suzana teve uma predisposição que lhe é natural para discutir estes temas de forma aberta e era um tema para mim especial porque é um tema enfim não era de todo um tema que não me interessasse não era de todo um tema que não fosse sensível mas a verdade é que aqueles lá está com predisposição mais liberal tendem a olhar para o país e a focar-se no problema do déficit de crescimento que é um problema real mas há outros problemas e eu ia aqui de certa forma forçar-me desafiar-me a falar com alguém que eu sabia que era incisiva argumentativa e que se sabia do que estava a falar e portanto foi também para mim um desafio para falar desse tema e forçar-me não só a aprender mais sobre ele mas também a discutir e de facto foi muito interessante nesse sentido e tanto a Suzana como o Francisco são acho eu dois exemplos de uma nova geração sem querer dar isto num pendor geracional exagerado de pessoas no espaço público com uma postura diferente não só diferente daquilo que me querem tradicional como até que contrasta com esta polarização e eu acho isso importante e é fácil às vezes com a nossa preocupação com a polarização perder noção de que também há estes desenvolvimentos que são positivos e as pessoas não têm problemas em discutir ideias diferentes e até se tratam por tu que parecendo que não parece uma coisa de sumenos mas não é uma coisa de sumenos e enfim permite ter estas conversas e finalmente para falar muito rapidamente do livro porque agora já vai longa ou para falar um pouco mais do livro não vou dizer muito mais porque está tudo explicado na contracapa no livro e na badana e no prólogo o livro tem então duas partes uma delas focada nas diferenças ideológicas a segunda na questão dos populismos esta segunda parte ainda por cima tem um aspecto interessante porque ela é baseada em episódios com alguns anos mas que na verdade eu fui percebendo ao escrever o livro que eles estão praticamente tão atuais como estavam na altura porque de facto continuamos a confrontar-nos com estes desafios e aliás vou ter um pormenor curioso quando eu estava quando eu estava a fazer a última a rever a última revisão para essa redundância do livro foi na semana da invasão da Ucrânia que foi um evento que desfez aquele paradigma do Fukuyama que a Suzana aludia mas de outra forma porque no livro refiro que esse paradigma do Fukuyama em que no fundo se achava que a democracia liberal tinha vencido e ia alastrar perdeu ou seja provou-se que era demasiado otimista internamente dentro das democracias mas a invasão da Ucrânia me mostrou que ele também era demasiado otimista externamente porque de repente há um país europeu que é invadido e a verdade aliás quando estava a escrever o livro até pensei bom isto calhar vai ficar um pouco obsoleto por bons motivos na verdade o que nós percebemos é que não porque o Viktor Orban depois é eleito consegue vencer as eleições poucas semanas depois e agora Marine Pen não vencendo as eleições consegue um resultado superior a 2017 nesta altura quer dizer não tinham passado dois meses ou tinham passado dois meses da invasão e com associações óbvio a Putin ela chegou a ter uns flyers umas coisas quaisquer impressas que depois teve rapidamente rapidamente pôr no bolso porque aquilo não vendia o que isto significa é que a adesão que existe a estes movimentos tem causas muito mais profundas do que e portanto que não podem ser removidas simplesmente com eventos deste género o que significa também esse é um ponto também importante que tem que ser endreçadas ou seja as democracias a democracia liberal ou as democracias liberais também têm falhas também têm agido mal também têm deixado pessoas subrepresentadas também têm de políticos que são corruptos ou instituições que não funcionam bem portanto não se trata simplesmente embora isto seja importante nós dizemos que pena as pessoas não estão a acreditar no nosso modelo de facto este modelo é o melhor mas também convém assegurar que ele acompanhe aos tempos e que ele consegue ser renovado e não e não se torna não ossifica e não se torna e não se torna obsoleto ah, desculpa parecia que este é qualquer coisa eu por acaso ia dizer uma coisa mas deixa estar não, não é o teu de repente que é fascinante porque na verdade por acaso tu até citas o Ezra Klein numa altura e eu ouvi recentemente um episódio dele que era os mitos the mites that blinded the west to Putin's whatever e era exatamente isso era nós achamos que aquilo é de repente aquilo não tem nada de repente e se tu por exemplo vês o que diz o Kasparov e não sei o que vais ver que ele diz tipo why are you surprised? e pronto e isso tem muito a ver com esta ideia que nós estávamos todos tão embalados nesta ideia de que isto que nós tínhamos é tão bom que toda a gente nos quer copiar e que certamente ninguém nos vai querer impor pela força outra coisa como é aquilo que o enfim que o Putin está a fazer na Ucrânia que nem vimos o monstro que estava a crescer à nossa porta de todas as maneiras inclusivamente a financiar pessoas como a Marine Le Pen que estão perigosamente perto do poder na segunda economia da União fomos vendo mas a coisa foi passando passando por baixo de outros problemas mais prementes pelo menos a verdade é que não reparámos sim sim não teve essa solução bom acho que também faz sentido responder a uma pergunta que está provavelmente na mente de muitos ouvintes do podcast é porquê focar o livro em política e a Suzana dizia há bocadinho podia ser sobre ciência podia ter um ângulo qualquer diferente a verdade é que escrever este livro foi um desafio também porque como é lógico os episódios não foram gravados para fazerem parte de um livro todos eles foram gravados de forma desgarrada com exceção destes episódios da série de orientações políticas que de facto faziam parte de uma série e portanto não dialogando diretamente entre si tinham um modo que era comum o que eu fui percebendo depois ao pensar no livro foi primeiro que tinha essa base dos episódios de orientações políticas e depois que havia outros episódios que não tendo sido gravados com esse propósito conseguiam também dialogar entre si a Suzana sobre a desigualdade o Pedro Magalhães sobre mais abrangente sobre a ascensão do populismo a Mafalda Pratos por exemplo sobre os Estados Unidos com dois convidados brasileiros enfim com o Desiderio Mouros por exemplo sobre desafios da democracia e com o Carlos Moedas também portanto havia havia ali vários episódios que era possível com muito miolo acrescentado e com a reflexão por cima e daí no final ter ficado 20% era possível colocá-los a dialogar e era possível integrá-los era possível fazer uma análise sobre isso e no fundo o livro acaba por ser acaba por partir destes episódios e dar-lhes mais informação dar-lhes contexto e dar-lhes sobretudo uma reflexão minha que me compromete naquilo que estiver certo naquilo que estiver errado e portanto que é minha responsabilidade partindo daquelas conversas e elaborando sobre elas e acaba de certa forma por fazer uma espécie de quadratura do círculo pegando nos grandes méritos dos podcasts para mim que é justamente o facto de a pessoa está a falar pode ter um espaço independente como é este caso como é o caso do meu está a falar sem um cronómetro portanto está distendido está a falar à vontade no caso destes episódios das organizações políticas consegue sabe que pode dizer algo sem receita de serem compreendidos porque depois pode corrigir a mão à frente isso é muito importante em política porque normalmente a pessoa está sempre a proteger-se porque a pior coisa que pode acontecer é ser descontextualizado e o livro no fundo quadra o círculo porque parte dessa criatividade e dessa abertura de diálogo e depois dá-lhe aquilo que só um livro consegue fazer que é dar-lhe mais substância dar-lhe mais estrutura e dar-lhe mais contexto e o objetivo do livro para terminar o objetivo do livro tal como o podcast é são dois objetivos num só por um lado aquilo que sempre me alimenta que é saber mais é aquela curiosidade que a Suzana aludia sobre várias áreas neste caso sobre política perceber mais e sobretudo como o Francisco dizia cansaste-me bem nesse aspecto é no fundo eu tenho um sistema uma espécie de sistema mental em que vou tentando encaixar as peças e fazer com que enfim isso é ótimo porque eu acho que quiser vida está a dar derrota porque é impossível mas precisa vida claro, exatamente há várias peças nós somos todos várias peças mas é de facto assim que eu penso cansaste-me bem nesse aspecto porque eu tenho uma espécie de mapa mental que eu vou tentando aprimorar organizar e vou tentando encaixar as peças deixa-me só dar há pouco acho que não ilustra isso uma das coisas que a mim mais eu não comecei só por dizer que era uma predisposição eu comecei por dizer outra coisa que era eu não eu não me descobri de direita porque retirei dois a três meses para ler os livros e depois não o que eu acredito é isto não uma pessoa eu lembro-me eu era miúdo liou independente gostava do Miguel César Cardoso aquilo tudo me soava rock and roll o Paulo Portas o Vasco Lido Valente e não sei o quê o independente tinha com a Agostina o jornal chegava à minha casa porque os meus pais eram mais centro-esquerda e não gostavam do cavaco chegava pelo antico-cavaquismo e eu não queria saber do dia-a-dia eu ia lendo a parte mais cultural e ideológica se quiserem e portanto aquilo eu descobri-me com 15 anos dizia-me de direita eu sou de direita o meu pai vai ficar assim sabe o que é ser de direita há cuidado vai pensar melhor que isso não é eu sou de direita claro que depois nós vamos conhecendo as pessoas e vamos lendo e aquilo vai encaixando e tu na altura acho que se não me engano no podcast disseste logo qualquer coisa que o pessoal acho que não está no livro que é bem há um autor que diz que de facto há adesão psicológica e tal por isso é que eu há pouco disse eu a ler o Zé Maria sobre mim aprendi mais sobre mim do que se me descobrisse sozinho porque de facto esta curiosidade ele consegue encaixar aquilo que eu achava que se queria estava a dizer uma coisa que era minha e original e tu me disseste não isso acontece a gente está explicado ali ali ainda bem a individualidade também é importante dentro disto são variáveis que explicam ou são modelos que explicam alguma coisa mas o modelo nunca explica tudo pois isso não é impossível convém não confundir o mapa se não era o modelo exatamente se não era o modelo e portanto enfim para terminar o livro tal como o podcast tem este objetivo tem um objetivo duplo primeiro compreender melhor no caso esta realidade e segundo igualmente importante pensar mais criticamente pensar de forma mais crítica sobre ela esse é o desafio que eu lanço a mim enfim tanto quanto a pessoa se pode lançar a si próprio e é o desafio que eu lanço a todos vocês e espero que gostem e mais uma vez muito obrigado por terem vindo aplausos aplausos e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti